Então, esse daqui é dual e a partir de agora, por favor, entenda o dual, só para, assim, terminando as coisas... Não, é que ele não é dual, não, desculpa. É, assim, é... esse daqui é fixo. Eu estou botando agora a terminologia que vocês vão ver em livros. Ainda que eu não ache essa terminologia melhor, ela é mais comum, tá? Então, tchala, que é agitado, é traduzido como móvel. Stira, que é estático, parado, é traduzido como fixo. E dual, qualquer coisa, é traduzido como dual. Mas o dual, lembre-se sempre que é a e b. Uma parte e b, outra parte a. Bom, então, signos de vento. Palavras importantes nos signos de vento. Eles trazem como propósito de vida o quê? Coisas relacionadas ao vento. Comunicação, empreendedorismo, trazer coisas novas, fazer com que coisas que estão em A se locomovam para B. Ok? Muito do que a gente normalmente pensa como vá. Então, o signo de gêmeos vai trazer como propósito principal o quê na vida? Buscar conhecimento ou informação e empreender coisas novas. Então, o signo de gêmeos é um signo que, na vida, ele busca, de alguma forma, conhecimento novo, experiências novas. E também, o gêmeo ainda tem dois signos ali dentro. Uma parte é mais buscadora, outra parte é mais, em um certo sentido, empreendedora. Uma parte é mais, em um certo sentido, científica, outra parte é mais mercantilista, em um certo lugar. Mas uma pessoa no signo de gêmeos, fazer novas coisas virem a acontecer, deixem muito bem. Ele gosta disso na vida. Isso pode ser, dependendo de onde o Mercúrio estiver, isso vai ser através da família, isso vai ser num lugar de trabalho, isso vai ser na casa de campo dele. Isso a gente vai ver amanhã. Qual é o posicionamento do astro regente em cada casa? E como o Mercúrio, por exemplo, que rege gêmeos, na casa 1 vai ter um significado, na casa 2 vai ter outro significado, na casa 3 vai ter outro significado, tá? Então, eu peço aí para vocês começarem a identificar qual é o astro regente do mapa de cada um dos ascendentes que vocês têm. Ok? Por isso que eu estou botando aqui, porque amanhã isso vai ser bem importante. Então, o signo de gêmeos é um signo muito intenso em querer fazer com que novas soluções e novas ideias e novas opções, novas, novas, é um signo muito moderno. Ele gosta de ciência, ele gosta de informação, ele gosta de empresas, ele é um cara muito empreendedor. Ele não tem na vida a ideia de que ele precisa fazer isso. Ele está lá, aposentado aos 80 anos de idade, e está pensando em fazer uma nova empresa com o filho, porque o filho está começando, acabou de sair da faculdade. Ele acha qualquer justificativo, mas o signo de gêmeos não para, nem depois do caixão. Ele já preparou um esquema para quando ele entrar no caixão, ele começar um novo projeto no paraíso. Entendeu mais ou menos como é que o signo de gêmeos faz? A ideia de ficar parado sem gerar novas, digamos assim, novidades, não é que nem o capricórnio. O capricórnio quer gerar novos produtos dentro do material. O signo de gêmeos quer gerar novas ideias, novas empresas, novas iniciativas. Ele é um empresário, no sentido do termo. O signo de libra, ele quer gerar o quê? Novos contatos, novas relações. O signo de libra é governado por Vênus, e Vênus envolve muito contato entre pessoas. Enquanto o gêmeo está buscando um novo empreendimento, uma nova iniciativa material, um novo conhecimento, o Vênus está procurando uma nova relação social. Ele quer sair e ir para a festa. Ele quer sair e ir na empresa fazer networking. Ele está sempre entrando em contato com pessoas, conversando e fazendo com que haja construção de pontes. Ele é um diplomata. Na vida dele, apresentar pessoas a outras pessoas faz com que ele fale assim, isso para mim é o objetivo da vida. Eu me sinto realizado quando eu encontro uma pessoa num campo do Atlântico. Eu levo ela para Nova Zelândia. Eu faço com que essas duas pessoas conversem e ali elas encontraram o sentido para a vida delas. Pronto, estou realizado. Encontrou um libra, um acidente libra. É o Vênus. O Vênus, que seja, tá. Mas é uma pessoa com esse ascendente libra, ele está muito voltado a fazer com que as pessoas entrem em novos contatos, novos comércios nesse sentido. E também fazer com que haja mais balança e equilíbrio na vida. Que é o símbolo de libra. Pode ser um Vênus posicionado em outras áreas, também faz com que, como a gente tem esse aspecto de onde o astro-regente está, o Vênus pode manifestar muito essa ideia assim, busca de harmonia, busca de paz, busca de fazer com que as relações sociais estejam tranquilas. Então, relações exteriores também é uma coisa que de alguma forma é governada por aí. E, principalmente, a ideia é que tem dois pontos em contatos que precisam entrar em harmonia. Eles devem evitar o conflito. Aqui embaixo está Ares, guerra. Se discordou de mim, eu passo a lança. Aqui em cima está Libra, um oposto. O cara pode xingar até a morte. E você vai falar o seguinte, não, vamos conversar, vamos ver se a gente chega em uma porra. Ok? Então, o Libriano, ele é um cara extremamente diplomático, vaselino, que não entra em conflito. É assim, entrar em conflito para ele é a morte. Ele procura sempre fazer um conflito com o Virja, com o Virja, sei lá, para um estado pacífico. Ok? Conseguiram enxergar algum Libra por aí? E a pessoa, ela fala, para mim a vida é isso, eu vim em um certo sentido para cá para fazer alguma coisa desse tipo. Enquanto ela não sabe que o ascendente dela é isso, ela fala assim, estou perdido na vida. Então, o ascendente como propósito da vida ajuda a pessoa, digamos assim, de uma forma geral, qual é a tua, teu propósito? Qual é a tua missão? Qual é o teu trabalho? Dependendo de qual é o signo, por exemplo, se for um Capricórnio, meu trabalho nessa vida é não sei o quê. Se for um Sagitário, vai ser minha missão. Se for um... escorpião a gente ainda não falou. Se for um Libriano, qual é, digamos assim, qual é a minha vocação, não é a palavra exatamente, mas assim, qual é o meu talento? Talento é uma palavra boa para Libriano, ele adora ser talentoso. Porque Libra é extremamente talentoso e é anfitrião, etc. Aquário. Em Aquário, o vento parou. Isso é quase que uma coisa contraditória, certo? Porque vento é movimento. Dentro de um ambiente estático, o vento é o quê? Ele é uma energia cinética que passou na turbina e ficou acumulada numa turbina, numa bateria. Então, ele tem energia, mas aquela energia não se mostra. Ela precisa aprender a ser ativada. Então, o Aquariano, normalmente, tem muitas ideias, muitas imaginações, muitas projeções, um monte de coisa lá em cima, no vento, na cabeça. E aqui na Terra, ele está parado. Dia de reino. Ele está. Imagine all the people living life in peace. Então, os Aquarianos são sonhadores, são utópicos, são as pessoas que fazem assim, gente, vamos parar com a guerra, vamos fazer amor, vamos fazer paz, acabem com o Vietnã, sabe? e nesse sentido de fazer com que as pessoas se aspirem por algo maior. Então, sempre os signos do terceiro quadrinho aqui, eles são, em um certo sentido, aspiracionais. Levar as coisas para um lugar maior. Sagittário, levar o Dharma para um lugar maior. Capricórnio, levar o Arta para um lugar maior. Aqui, levar o Kama, levar os desejos, para que o desejo não seja só relacionado a pequenas coisas, dinheiro, matéria, para que o desejo não seja só em relação às pessoas, os relacionamentos, mas que o desejo seja para o mundo. Vamos salvar as baleias, vamos fazer com que os alienígenas possam aterrissar em paz, vamos entrar em contato com as fadas e os duendes, porque eles também fazem parte do nosso universo. Então, o ambiente aquariano é um ambiente onde todo o universo místico está presente. E todo o ambiente terreno, ele tem a ideia de fazer com que as pessoas sintam que elas são parte de uma mesma família, sintam que elas são parte de uma mesma nação, de uma mesma tribo, de uma mesma não sei o quê. Nós somos irmãos, nós devemos caminhar juntos. Ok? Esse é, digamos assim, o propósito, o desejo maior é que o nosso desejo não seja individual, o desejo maior é que seja um desejo da humanidade, da existência, do cósmico. Não é que ele não consegue concretizar. Não é que ele não consegue concretizar. O objetivo dele é arrastar as pessoas para uma perspectiva um pouco maior. O signo de aquário é tornar aquilo que é pequeno ou mundano uma coisa muito maior, humanitária, são valores, não são coisas mais tangíveis. Certo? Os quatro últimos signos, eles perdem a materialidade em algum grau e eles levam isso para a espiritualidade. Então, muitas vezes o aquariano é um frustrado porque os valores dele não são normalmente para se concretizar. São valores para puxar a boiada, no certo sentido, para um plano um pouquinho menos materialista. Entende? Então, os aquarianos fazem com que as pessoas pensem muito, reflitam muito, filosofem muito e depois liguem acendo a televisão, em termos. O que isso significa? Aquilo dali gera muito ideal, mas não tem tanta necessidade de fazer esse movimento acontecer no físico. Entende? Então, são grandes escritores, fazem, digamos assim, revoluções psíquicas na vida das pessoas, mas, no geral, a vida deles é bastante pacata e etc. Enquanto que um geminiano está trabalhando o tempo todo, não está pensando em nada de filosofia, só se ele não for ciência, e não está importando com nada. É ideia. Tudo ideia. Ideia do que? De as coisas funcionando na Terra de uma maneira mais ágil. Ideia de que? Das relações sociais serem mais harmônicas. Ideia de que? De que o mundo seja uma coisa mais fraterna, mais única e etc. Ideia de que? Legenda por Sônia Ruberti